Acalmou a tormenta, pereceram Os que a estes mares ontem se arriscaram Vivem os que por um amor tremeram E dos céus os destinos esperaram Atravessamos o mar Egeu O barco cheio de fariseus Com os cubanos, círios e ganos Como romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio vermelho do mar sagrado No centro-shopping, superlotados De retirantes, refugiados Onde está meu irmão sem irmã O meu filho sem pai Minha mãe sem avó, dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar, os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás? Onde estás? Senhor Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes Embuçado nos céus? Há dois mil anos te mandei meu grito Que em balde desde então corre o infinito Onde estás, Senhor Deus? Há dois mil anos te mandei meu grito Atravessamos o mar Egeu O barco cheio de fariseus Como os cubanos, sírios e ciganos Como romanos, sem coliseu Atravessamos pro outro lado No rio vermelho do mar sagrado O centro-shopping, superlotado De retirantes, refugiados Onde estás? Onde está meu irmão sem irmã O meu filho sem pai Minha mãe sem avó Dando a mão pra ninguém Sem lugar pra ficar Os meninos sem pais Onde estás, meu senhor? Onde estás? 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 Obrigado.